Deve ser também considerado um crime o comunismo? Fabíola, só lembrar que o Bolsonaro foi o primeiro a falar que ele era contra essas posturas racistas que atacam os judeus, mas que a situação é igual à do comunismo. Se trata de um oportunismo de campanha, um oportunismo barato, onde ele fala para a bolha dele. Por quê? Porque o que existe é uma doutrina sobre o comunismo, o comunismo não pregue a exterminação de ninguém, isso é o ponto primeiro, não proclama a superioridade de raça, de raça alguma, é uma doutrina política que se divide no eurocomunismo como, por exemplo, foi divulgado por um homem extraordinário chamado Henrique Berlinguer, e tem o comunismo soviético, que teve a sua fase de implantação sanguinária, com mortes, mas a gente tem que definir doutrinas. O comunismo não é algo contra raças que explora o que explorava o nazismo, uma superioridade, uma expansão para domínio por uma raça superior. Então, não deve ser considerado um crime, isso não vai... É absurdo se comparar isso. É simplesmente de gente que não tem conhecimentos mínimos, que afrontam todos os livros, todas as doutrinas. É gente que devia de voltar para a escola e, evidentemente, começar lá do curso primário. Ai, vamos voltar para a escola, estudar, porque a gente fica, às vezes, aqui, justamente ocupando esse tempo para discutir coisas que já deveriam estar tão esclarecidas na mente de todos, né, professor Mairovitch? Agora, veja, Fabiola, um dos problemas que tem o Ocidente, e a gente tem notado isso, do neonazismo, do neofascismo, é que, no mundo ocidental, essa marca, esse obscurantismo, é quase que diário. Ele aparece o tempo inteiro. Então, esses ataques aos judeus, por estereótipos, por colocações falsas, como, por exemplo, os judeus precisam ser mortos, eliminados, porque eles querem conquistar o mundo por meio do controle do sistema financeiro internacional. Então, todo dia aparece isso. E vejam que, nesse radicalismo, sempre existem aqueles que aderem de alguma forma. Então, é uma mácula, mas que precisa ser permanentemente apagada, se tentar apagar a mácula que expõe ao racismo. Permanente esse combate a esse tipo de posturas, posturas desrespeitosas aos seres humanos. Isso mesmo. Tchau. Tchau.